Essa daqui é a base do Minecraft e para ser bem sincero, eu gosto muito dela. Só que ela tem um grande problema. Ela é uma casa na árvore. Além de as folhas não serem tão bonitas por conta do bioma, tem mais um problema. Por ser uma casa na árvore inicial, eu tenho dois lugares, o meu quarto e um outro quarto. Na realidade, entrando aqui na minha casa, vocês vão ver o problema. Eu abro a porta e já não tem nenhum espaço. Eu coloquei um elevador. Aqui eu tenho um cofre, uma bancada de trabalho, uma cama e um gato bonito. Mequetrefe, muito bonito, né? Subindo um pouco mais, eu tenho uma sala do exato mesmo tamanho que antes eu guardava algumas coisas. Agora eu não guardo nada. E você pode até pensar a la Jota, mas você não tem nada. Então por que você precisa de uma casa maior? Eu tenho coisas. Logo de cara aqui no meu jardim, eu tenho duas coisas nesse deck jardim. Não sei o nome disso aqui, não. Uma pedra de teleporte e um dame, que é basicamente um boneco de porrada para ver quanto dano eu consigo dar com a minha espada, picareta ou até com a minha mão. Abrindo a portinha, a gente tem uma mesa de fusão para minha armadura, descendo aqui minha forja, subindo pra cá, uma fornalha, um altar, uma plantação, uma farm de pedregulho que alguém tirou a lava, então não está funcionando, mas é uma farm de pedregulho e um lago bonito. Não é tão bonito assim. E o grande ditado diz destruir para construir. Preciso fazer que a minha base renasça. E para minha base renascer, eu preciso acabar com ela. Mas não adianta fazer tudo isso para ter uma base do mesmo tamanho. Querendo ou não, um bom exemplo é o meu amigo Delet. Ele tinha uma mini casinha que virou essa casa bonita. E depois ele precisava de mais espaço. Então ele fez esse umidificador de ar gigante com o Play 5 do lado. Brincadeiras à parte, a base do amigo Delet é linda e é muito espaçosa. E ele pode fazer o que ele quiser aqui. Olha quanto espaço. E eu também preciso de espaço. E para fazer isso, eu fiz uma marcação. Está em algum lugar. Bem aqui. Aqui vai ser o centro da minha base. Aqui é onde vai estar a área inicial dela. Se eu abrir o mapa da cidade para vocês, esse daqui sou eu. Esse daqui é o também da minha base atual. Eu quero uma base maior que venha até aqui. até aqui, até aqui e até aqui. Basicamente um círculo desse tamanho. Mas eu vou fazer um círculo que parece uma nova espacial. No mínimo, ele tem que ser legal e diferente. Até porque eu quero fazer uma base igual de todo mundo, né? E para isso, tem um grande processo muito legal que envolve eu transformar tudo isso aqui em void. Acho que uma coisa bem legal é a gente parar aqui e depois no final do vídeo a gente voltar aqui para ver como vai estar à vista. Até porque vai ser um processo bem complicado. Então já se inscreve e deixa você para ver isso. Eu estava pensando em muitas maneiras de a gente fazer isso. E eu quero fazer da maneira mais legal e diferente de que todo mundo. E para isso, eu tenho vários planos. O primeiro envolve eu pedir ajuda de um amigo de Letinho. Serve, prefeito. Bom, que susto. E aí, gente? Tomando isso aí? E essa raquete aí na sua mão? Que raquete? Essa aqui é meu teleportador. Olha só, mano, calma aí. Ué, cadê tu? Quanto foi? Volta a sala aqui atrás do céu. Ah, oi! Aqui parece uma raquete na mão, te juro, cara. Ei, deixa eu falar com você. Sabe aquela máquina que você tem que dá para marcar terreno e quebrar terreno? Isso, eu queria alugar ela porque eu queria fazer uma marcação. Você me ajuda com isso? Cara, eu ajudo. Deixa eu ver aqui no meu sistema. Pera aí, eu tenho algumas, mas eu acabo perdendo as builders, sabe? Você tem várias? Caraca, tá rico. Enfim, eu tenho três aqui no meu sistema, mas peguei na sua mão para saber. Ah, essa aqui mesmo. Então, o que eu queria fazer com ela era o seguinte, eu queria usar ela para marcar uma área circular que fosse da Bad Rock até o céu do jogo e depois eu remover isso. Então, gente, tem como se só vai precisar do shape card, que é esse negócio aqui que a gente vai configurar as dimensões do quadrado ou do círculo que você quer demarcar. Então, peraí, vamos lá comigo para fazer isso então. Qual é a deletinha? Aqui é o centro que vai ser exatamente o meio da minha base. Eu queria colocar esse negócio aqui e eu queria que fosse um círculo tipo de, sei lá, uns 300 de diâmetro. Como que faz aqui? Mano, não vai comer a minha base lá, não? Mas vai chegar bem no limitinho lá, que nem a gente tinha combinado. Ó, abre o shape card e aí você configura o tamanho que você quer ali, entendeu? Não esquece de deixar em hollow. Cylinder, hollow, tá 300, 300 que eu quero, mas ele está marcando um de altura. Eu quero que ele vá lá de baixo até lá em cima. Como que faz? Então, você coloca um sem aí na coordenada do meio. Tá, deixa eu ver. Coloquei aqui a 150, daí é só colocar aqui agora, né? Isso. Você consegue ativar aquele holograma pra gente? Vai, 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 vai pra longe que eu vou ativar então, hein? Tá, vai, peraí. Tá, ele vai dar uma lagada ali, gente. Não tem problema não, vai lá. Ativei. Opa, travou aqui, travou. Mas você vai querer achar o servidor. Não, não tem problema não. Você vai querer achar o servidor ali, gente. Meu Deus, que da hora. Mano, delete. É isso que eu quero mesmo, mano. Tá travando tudo aqui, cara. Mano, que da hora. Eu queria fazer o seguinte, né? Eu queria que a máquina acabasse até a bedrock pra mim, mas só nessa borda aqui. Dá pra configurar isso? Só na borda ao centro, eu vou fazer o mesmo. Eu tenho uma ideia legal pra isso. Tem como fazer isso aí, sim. Tem, então faz o seguinte, eu só vou conversar com o House, porque tá encostando muito perto da base dele. Vamos ver se ele deixa, mas eu sei que tu deixa ele daquela parte, né? Não, pode mexer. Eu até joguei minha base por lá, porque eu sabia que você ia fazer um negócio grande. Ah, não, então tranquilo. Daí, pra eu ligar aqui, como que funciona? Aquele shape card ali, ele não é o ideal pra você minerar, que ali só serve pra você colocar blocos. Você vai ter que usar outro shape card que é um mineradorzinho, entendeu? Deixa eu ver se eu tenho aqui pra você ver ver se você tem aí, porque a coisa eu crafito, já descobre como faz isso aí. Aqui, ó. Achei. Uh, você tem já? Isso aí. Esse aqui, ó, pra você minerar, tá? Ele é Silk Query, ou seja, Skiri Silk Query, tá? Eu configurei ele igual, né? 300. Tá, pronto, consegui aqui. Daí eu coloco ele aqui, um baú em cima e ativa com uma alavanca. É isso, não é? É, vai ter que pensar de uma boa ou do baú mesmo, ele já tá. Serve mochila? Pode ser, aham. Tu me aluga com aquela sua mochila infinita? Não, na real, na real, eu faço uma, eu faço uma. Eu vou colocar aquela mochila infinita aqui, colocar uma alavanca em Itália, né? É, na verdade, a mochila tão pobre é minha, porque os itens que a mineradora for minerar, ela não vai estacar. Você vai ter que ficar apertando no scroll do mouse pra poder ficar estacando. Então eu vou colocar, eu tenho um bolo grande. Então é o seguinte, já vai servir pra caramba aqui. Obrigado, viu? Eu vou falar com o Raul, quantos que eu te devo? Trintão. Trintão, faz por 25 desconto de amigos? Não, 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 gente. Trintão, vai. Eu ia colocar as build ali na loja, já tá tudo com certeza certinho. Não custa até o descontinho, né? Mas vale a pena, porque você me ensinou a usar, então toma aí trintão. Negócio feito, depois eu devolvo lá, tá bom? Não, só me devolve a chip card, que eu estou impressando você. Mas a build é sua daí, tá? A build é minha? Ah, fechou então. Brigadão, viu? Eu vou falar com o Raul, tá? Valeu. É nóis. Hi, vizinho. É você mesmo, cara. É você mesmo que eu queria falar, velho. Sério? Ah, que bom. Queria falar com você também, você tá bem? O que significa isso aqui, cara? Mó fio, né? Meu Deus, elegeu, o que é isso, cara? Jesus, na real, isso aqui é um holograma. Se tu clicar, some. Ah, mas o que significa isso? Sua base vai ser desse tamanho? Não necessariamente. Aí que entrou o ponto, Raul, lembra que eu te mostrei uma base que eu queria fazer antes da série iniciar? Sim, eu lembro, gigantesca, né, cara? Não conta como ela não conta, é segredo, é segredo. Mas então, eu quero fazer ela e já estava na hora, já estou demorando muito. Até porque se você for ali na minha base, vem cá. Se você olhar bem aqui, além da minha casa na árvore, Raul, eu tenho umas coisas muito largadas. Por exemplo, eu tenho o altar, a fornalha, a outra fornalha, a plantação, a farm de pedregulho. E isso está me incomodando, sabe? Por causa que parece que eu não estou bem organizado com a minha base, com as minhas coisas. E eu queria fazer uma base maior para poder organizar tudo que eu tenho, entende? Ah, vai precisar você desse tamanho. Então, oh, Raul, não vai ser desse tamanho. Ali é só a marcação, porque eu usei o marcador errado. Mas tem uma coisa em questão. Para fazer essa base, eu vou abrir um buraco no chão. Meu Deus, cara. E esse buraco é dessa marcação para dentro. Aí que entra uma coisa em questão. Vamos lá na sua base. Então, Raul, eu vi aqui que você tem que mostrar outro dia que a sua área de coisas de magia é aqui. A minha dúvida é o seguinte. Você vai deixar isso aqui como definitivo sua área de magia ou o que? Qual que são os planos? Cara, eu pretendia, mas agora que você está passando esse negócio gigantesco aqui do lado, eu acho que chegou a hora de eu migrar essa base para outro lugar, cara. Então, porque se tu quiser, eu posso mover esse buraco, que eu vou fazer uns par de bloco para lá, tipo 50, 100 blocos tranquilo. Então, assim, se for te incomodar, eu morro pensando bem. Eu acho que isso vai servir para me tomar vergonha na cara e fazer uma base digna para o mod, cara. Porque se você for ver, está tudo meio que jogado aqui, né, cara? Está tudo largado, não está certo isso. Está meio bagunçado, mas a parte boa é que eu venho aqui, eu carrego uma mão na tablet sem você saber, assim, de graça. Não, não, isso daí tudo bem. Mas aonde eu for mudar, eu vou deixar um portal para vocês poderem ir lá e carregar as mãos na tablet. Pode ficar sossegado. Não, mas pera, deixa eu ver se você tem certeza que você está disposto a fazer uma base melhor para isso daqui e que eu não vou estar estragando sua base, né? Sim, eu estou disposto. Cara, foi até bom você ter feito essa base e ter falado que você está fazendo sua base para se organizar. Eu fiquei até com vergonha, porque você está procurando se organizar e eu estou desorganizando, não dá. Mas a gente está junto nessa. Aliás, mas como eu estava falando isso aqui, eu vou acabar tudo para baixo, até bedrock isso aqui, ó. Caraca, velho, não vai ficar insano, cara. É só um holograma, é que é como é muito da... Aqui, ó, sumiu aí, ó. É como é muito, até demora para sumir, mas é só um holograma, entendeu? Ah, mas eu assustei, né, cara? Eu estou trago um treco gigante, velho. Mas, viu, como você deixou, então eu vou começar aqui os trabalhos, tá? Vou deixar aqui virar tudo void, tá? Então, não desloga aí, não desloga mais longe. Pode ficar tranquilo e pode trabalhar. Valeu, valeu, Harz, valeu. Bom, então temos a utilização do house. Acho que está tudo certo, né? Deixa eu só arrumar uma coisa aqui no shape card. Gente, eu desci o holograma até bedrock e olha isso daqui, gente. Então, agora, para isso acontecer, eu preciso de três coisas. Um baú que cabe muita coisa, esse baú de cristal vai funcionar, uma alavanca e energia. Com esse item aqui, a gente coloca ele aqui, conecta na rede do delete e desativa os limites. Agora, a máquina vai ter energia. E como o delete explicou, a gente tinha que usar esse shape card. Então, vamos passar a configuração desse para esse. Coloca aqui, liga o holograma para ver se vai estar tudo certo. Está tudo certo. Agora, teoricamente, por favor dê tudo certo, é só ativar a alavanca. Está pegando os blocos aqui, mas vamos ver se está cavando, né? Ó, ele tem que estar removendo esses blocos aqui assim. Meu Deus, já está lotando o baú. Eu vou mandar a real, eu não queria que pegasse esses itens, não. Tá, pera, eu tenho uma ideia para solucionar isso. Pega esse daqui, esse aqui e voltamos para lá. Coloca esse, coloca esse, esse aqui vem para cá e aqui já tem o nosso sistema de baús. Tá, deu um certo trabalhinho, mas foi. Ah, fiz certo aqui, ó. Agora, tudo que tem no baú, ó, está saindo aos pouquinhos para entrar no nosso sistema. Eu estou pegando agora, ó, por exemplo, grama. Então, ó, está subindo. O que eu faço aqui agora é colocar um upgrade para pegar de um pack de vez, acelero e pronto. Agora eu posso ligar aqui. E agora, o nosso baú arranca item mais rápido do que eu estou pegando. Muito bom, só esperar. Prontinho, passou um tempo e terminou. Na real, eu acho que um bom parâmetro é esses 16 minérios de diamante que pegou ao todo. Só pegando as bordinhas aqui. Por causa que, querendo ou não, eu já tinha muita pedra. Então, nenhum bloco aqui pegou aqui para mim é novidade. Deixa eu desligar a alavanca e desligar o holograma e vamos ver como que ficou. Para quem olha aqui, não mudou nada, né? Mas, na real, se vai andando por aqui, ó. Mano, até a bad rock. Mano, que da hora. Tá, o próximo passo agora é a gente colocar dois blocos. Obsidiana, na real, seria mais inteligente eu preencher tudo com obsidiana essa parede e depois quebrar. Será que tem como? É porque assim, deixa eu explicar para vocês. O meu plano, a primeira parte do meu plano é secar toda a água daqui e depois começar a destruir toda essa área. E como eu vou destruir toda essa área, é legal que a destruição não fosse para cá, né? Então, hum, 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 ideias, 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 ideias. O meu plano é tentar fazer a Builder colocar essas obsidianas lá. Olha, pelo que eu entendi, está tudo certo. Vamos testar. Deixa eu desligar agora. Agora, nosso trabalho é andar por toda a borda aqui, vendo se ele vai colocar os obsidians. Ah, olha aqui, ó. Não foi muito, mas funcionou. Tá, teste dois concluído, então. Nossa, estou ficando muito animado com esse projeto. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou tirar mais uma vez esse shape card, vou voltar para esse daqui, vou aumentar a altura desse. Tá, deu um certo trabalho, mas agora foi. Liga de novo. Bom, se passou um tempo, como vocês podem ver, limpou tudo. Eita, até atualizou as folhas aqui agora. O próximo passo é bem legal. Eu peguei algumas pedras e vou vir aqui para o dente. E aqui, simplesmente, eu vou usar magia para trocar todas as obsidianas por pedra. Querendo ou não, esse método é mais rápido do que quebrar, então vale muito a pena. A minha dúvida é ele trocar de tudo ou só do meio? Ah, só da bordinha. Bom, brincadeiras à parte, o meu plano é pegar muita obsidiana. Vocês vão entender o porquê. O meu plano com isso é criar uma área totalmente segura para o que vem a seguir. Eu configurei um exportador para ele colocar o do meu sistema para cá. Agora que a gente já formou muitas. Ah, no final eu desisti de minerar obsidian, eu fiz uma semente de obsidian, tá? Para quem não sabe, eu consigo plantar praticamente qualquer coisa do jogo, tá? Enfim, pega esse shape card, troca por esse, ativei a área aqui só para garantir para ver que está certo e agora liga. E essa é a maneira da gente ver que está funcionando. Aos poucos, tudo aqui vai sendo preenchido com obsidiana. O meu plano é tirar toda a obsidian do futuro, mas por agora vai ser nossa medida de proteção para a gente poder fazer nosso trabalho aqui à vontade, sem nada atrapalhar e sem a gente causar um incêndio ou estragar tudo o mapa aqui de StonksCraft. Mas isso aqui é bem legal, é, né? Ó o barulhinho, ó o barulhinho, ó. Nossa! Se fosse o mesmo para fazer isso, ia demorar uma vida, hein? Gente, quero testar uma coisa, eu quero tentar acelerar aqui. Vamos ver se vai dar. Está funcionando? Eu não sei, acho que não está, não. Mano, olha isso. Meu Deus. Eu literalmente vou estar dividindo o mundo aqui ao meio. Prontinho. Tudo feito. Agora entra a parte legal, que é destruir isso aqui tudo. Meu Deus, olha isso, cara. Para fazer isso, eu tenho duas ideias diferentes. Vamos testar como que vai funcionar se a gente fizer 640 TNTs. Só para ver o nível do problema. Tudo que dá para ir trocando por TNT, eu vou ir trocando aqui. É, acabou. E tá lá. Como vocês podem ver, 640 TNTs causam uma boa explosão, mas no fim das contas também não causam nada. Mas foi legal. A parte boa é que eu tenho um plano para deixar isso legal. Muitos de vocês lembram que eu fiz uma coisinha especial ontem. Eu fiz esse teleporte que leva para uma fornalha infinita, na qual eu entreguei ela para mim e para o Apu poder usar, porque ele estava precisando. E agora chegou a hora dele entregar a coisa que eu pedi em troca. Aí finalmente eu consegui te encontrar, mano. O que você está fazendo por aí, LG? Eu estava dando uma arrumada da minha loja, cara. Entendi. Tu conseguiu. Não, mas a cidade não deve fazer uma reforma na sua loja. Duvido, duvido, duvido. Uma semana de prisão, duvido. Não, não, não. Uma semana de prisão, não. Mano, por que ninguém quer ser preso uma semana? Não entendo. Mas você lembra que eu não tenho mana, né? Você conseguiu? Então, LG, não só consegui. Pega aí seu cajadinho novo. Mas esse cajado aqui é muito feio. Posso trocar a textura dele? É, faz o que você quiser, mano. O cajado é seu. Vai dar uma olhada aqui. Peraí, o cajado é meu pra sempre? É, pô, é seu de presente. Nem ferrando que tu conseguiu. Acho que vai ser a quantia perfeita, mano. Nem dentro. Só pra você dar noção, aí dentro tem mais de um milhão de marrom. Peraí, cada um cabe 10 mil, né? Cada linha tem 10 slots, não é isso? Doze. Doze? Eu não sei fazer matemática, mano. Só confia, só confia. Tamo junto, então, mano. Então a nossa aliança funcionou, calma, 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 calma. Tem uma coisinha que eu esqueci de te avisar, mano. Ah, pra você gastar o cajado uma vez, faz 5 mil de marrom nessa brincadeira. Ah, não, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Tem certeza que se você precisar de mais marrom, eu consigo, porque eu tenho uma farm, mano, cabulosa de marrom. Agora ele tá não, se precisar recarregar, eu te aviso. Mas digamos que eu não vou usar dessa forma que você imagina. Bom, agora que tá tudo feito e a gente tem a varinha mágica do Apu, eu vou mostrar pra vocês como funciona. Essa é uma varinha do mod Marro Tsukai. Pra quem já assistiu topia, sabe como ela é legal, né? E ela tem dois modos. O modo que eu escolho um local pra fazer a magia, vai começar sem os trovões, vai juntar um raio tenebroso. E quando ela estiver pronta, girando rápido, eu solto. E ela abre um buraco no local. Mas esse não é o único modo dela. Ela tem o modo AOE, que ela cria esses saios de luzes que chegam nos locais e acertam eles. Eu, honestamente, não gosto muito, porque como vocês estão vendo, ele é lagado e não é tão bem, não funciona tão bem, honestamente. Mas ele tem o modo BIM, o modo BIM eu gosto, que funciona assim. Onde eu mirar, ele tá deletando os blocos. Fácil. Ele, obviamente, gasta muita mana, mas é bem útil. A questão é, eu vou acabar usando esse mod aqui, por causa que, além de ele remover uma área gigantesca, como vocês estão vendo, ele remove água. Mano do céu, ele descobriu uma coisa da hora, gente. Esse túnel aqui. Ó, vou cravar um pouco pra baixo. Pronto, aqui tá bom. Vou jogar o raio aqui. Deixa ele acumular. E o outro a gente sobe pra não morrer junto ali, né? E solta explosão. Olha isso, mano. Até a Dead Rock. Pra quem não tá ligado, isso aqui é um cajado mágico que ele pode gerar explosões. Pode gerar outras coisas também, mas explosão é o hype no momento. Agora, eu vou tirar um pouco dessas águas e limpar mais daqui. Mas agora sim, tá ficando legal. Uuuh, a obesinha segurou a explosão. GG. Mano do céu, olha como tá ficando isso aqui. Isso aqui é surreal, gente. Na moral, o que eu quero fazer agora é arrumar um pouco mais dos cantos, porque os cantos vai ser as partes mais difíceis. E pra isso, eu vou usar esse outro modo aqui. Esse modo aqui gasta muito mais mana, só que ele consegue ser um pouco mais assertivo. Mas enfim, a minha mana tá acabando, então agora eu vou focar em dar uma limpada em toda essa área que eu puder, porque eu tenho que aproveitar, porque o a puta online agora, então se faltar mana, ele tá um pra me fornecer mais. Só que, mano, isso aqui tá muito legal. Eu acho que ninguém nunca fez isso aqui, na real. Meu Deus. Bom, gente, se passou... Deixa eu pensar. Agora é 11 da noite, comecei a gravar esse vídeo 11 da manhã. Bom, vocês fazem as contas aí, mas eu tô mais de 10 horas gravando esse vídeo e mais de 6 horas fazendo aquele buraco. E chegou o momento que eu tava removendo as lavas, usando as explosões e voou uma explosão pra cá e destruiu essa parte da minha base e a minha plantação em uma parte da montanha. O que, na real, é bem chato, bem triste, mas tem como eu arrumar. Até porque eu vou mudar de base, então tudo certo, sabe? E é aí que entra o problema. Estragou uma parte da base do deletinho também. Aqui, olha. Eu já mandei mensagem pra ele pedindo desculpa, mas como vocês sabem, é 11 da noite e eu sei que ele não tá em casa, então ele não respondeu. E esse é o problema. Estragou alguma das máquinas dele. Eu sei que os itens dele tá aqui. Ele não perdeu os itens dele, que é o mais importante de tudo aqui. O mais importante que tava aqui dentro e ele não perdeu. Mas mesmo assim, algumas coisas foram estragadas, né? E eu fiquei me sentindo muito mal, né? Por causa que foi sem querer. E eu quero ajudar, só que ele não responde. Então, só pra deixar bem claro, eu vou mandar mensagem pro deletinho amanhã pra... Eu vou até deixar isso aqui pra ele saber que... Não tentei esconder o que eu fiz. Eu vou mostrar pra ele, eu vou pedir desculpa, porque, né, foi sem querer. Vou me oferecer pra arrumar tudo sem me explicar como que é. E é isso, mas só pra vocês acharem mesmo o que eu fiz na maldade ou que eu não tô nem aí, eu realmente me senti muito mal e tô triste de verdade com isso, mas... Foi um acidente, sabe? E esses acidentes acontecem. Bom, de qualquer forma, em contrapartida, aqui, nesses outros lados, que ninguém se importa, também deu uma estragada, mas eu vou arrumar tudo porque já tá nos pontos da minha base modificar tudo aqui. Eu quero fazer um jardim florido aqui pra tudo, então tanto faz. E pra parte ali do house, também não tem nenhuma treta, por causa que o house tá mudando a base dele. Parece que ele tá mudando pra outra dimensão. Achei da hora. Mas, enfim, depois de tudo isso, até desculpa quebrar um pouco do clímax, mas, depois de mais de 6 horas, por mais que tenha dado todos os imprevistos, eu ainda passei horas e horas fazendo isso, então ainda merece o seu gostei. Ainda vai ler seu comentário, fazendo elogio, me apoiando, porque, de verdade, eu preciso de vocês no momento, tô até me sentindo mal, então, pronto com vocês pra me dar apoio. Eu terminei, finalmente, de fazer o mega buraco da nossa base. Contemplem o buraco do infinito. O motivo, de eu ter quebrado o Minecraft ao meio. Olhem só isso. Você lembra que aquela máquina que a gente usou tava aqui no começo? Olha isso. Nem parece mais o mesmo lugar. Surreal. Em breve, a nossa nova base vai estar aqui. Se inscrevam, deixem um gostei e, em breve, novos vídeos aqui de Stonkscraft. Todo dia, meio dia e meio.